E ao mesmo tempo é carinhosa, sabe olhar o lado mais puro, verdadeiro, história de amor tão linda e forte. Como você teve com a Tereza? A Tereza ocupa um lugar que é só dela, isso que tá no passado. E vai mudar ainda mais do meu lado. Desculpa. Você quer namorar comigo? Numa noite fria de outubro. Volta daí, Gustavo. Você quer ou não quer namorar comigo, Cecília? Um tesouro aqui. Esse hotel é demais. Tem que colocar no banco pra mim? Ok. Vamos então. Eu quero... É especial demais. Papi, a gente pode comprar um navio bem grande. O que vai querer voltar pra retornar? Você verá que é mesmo assim, esconde sim. Carinha de anjo.